Que o Atlético Paranaense cresceu muito nos últimos anos, todos nós sabemos. O Atlético saiu de um time pequeno ou mediano para um grande clube brasileiro. Sim, não negue isto. Ele pode não ser um dos 12 tradicionais, mas ele é um grande clube hoje. Então, mas você sabia que o Atlético tem plano de ganhar o Mundial de clubes? Isso mesmo. E talvez ele ganhe antes até do Palmeiras, viu? O Clube Paranaense tem o plano de ganhar o Mundial até 2024. Parece piada, né? Parece até uma coisa inalcançável, mas olha aí, chegaram a final da Libertadores. Se ganhar do Flamengo, é um passo de estar no Mundial. E estando no Mundial, tem chances. Claro que é difícil, muito difícil ganhar, mas quem sabe? Não duvide do Atlético. Quem sabe ele conquiste esse título antes do Palmeiras. E você, acha que ele vai conseguir esse título? Ou está sonhando grande demais? Já pensou o Atlético Paranaense campeão mundial? Para mais vídeos de futebol, entre, se inscreva no canal.